Uma ótima tarde pra você, com muita alegria, com muito amor no coração, mais um SBT e você está no ar. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Agora que você já está muito bem informado, já acompanhou o jornal, você continua aqui comigo, direto de São José do Rio Preto. E, gente, final de ano chegou, passou assim, né? Voou. Você vai juntar toda a sua família aí na sua casa. Me fala uma coisa, sempre tem alguém que é mais estourado, não é verdade? Sempre tem aquele que é mais chorão, assim que nem eu. Sempre tem aquele que é mais quietinho, que vai ficar sentado no sofá. Você já está visualizando a sua família aí com essas personalidades diferentes, não é? E é bom, não é verdade? Cada um tem o seu jeito. Mas será que você, ou todas as outras pessoas da sua família, ou até numa roda de amigos, no trabalho também, sabem identificar e lidar com essas pessoas, com esses diferentes tipos de personalidade? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no programa. E também falando em final de ano e na hora de dar um presente ou uma lembrancinha, como a gente diz, né? Para as pessoas que te ajudaram o ano todo, para as pessoas que você ama. Você sabe como embrulhar esse presente? Afinal de contas, comprar, às vezes, a embalagem para o presente sai mais caro que o presente. Você já viu isso? Às vezes você quer dar uma lembrancinha só para alguém, você fala, Puxa, como é que eu vou embrulhar, né? Mas é só uma lembrancinha. Aí você vai comprar uma caixinha pronta ou então um saquinho. É um absurdo o preço. A gente vai te dar ótimas dicas de como embrulhar esse presente aí na sua casa com a sua energia e, ó, baratinho, tá? Também vamos te mostrar um projeto dos Correios, que realiza o sonho do tão esperado presente do Papai Noel para as crianças. E tem mais! As vagas para o Projeto Guri, elas estão abertas. A gente vai te contar tudo isso, então papel e caneta na mão, que o programa está demais, viu? Meio de 18 estamos ao vivo e agora você vai conhecer os prêmios do SPCAP. Você mora em Presidente Prudente, Arassatuba, toda essa região, então você não pode perder, ó, até domingo dá tempo. Confira! Primeiro prêmio, Onix Hat Joy. O segundo prêmio, mais um Onix Hat Joy. E no terceiro prêmio, um HB20 Comfort. No quarto prêmio, presta atenção que tem um Jeep Compas Sport 2.0 para você, hein? E tem também os giros da sorte com 10 prêmios de R$ 1.000 para você concorrer. É só comprar esse certificado de contribuição, ele custa R$ 10 e depois você acompanha o sorteio, que acontece no domingo, dia 17, às 9 horas. A realização é da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente, ok? Agora eu quero te mostrar uma foto aqui, ó, no telão. Ai, ai, ai. Uma moça com uma carinha de depressiva, de triste. Tem gente que passou 2017 assim, né? A depressão é terrível, né, gente? A depressão, ela pode acontecer com qualquer um de nós e ao longo do ano todo. E você aí em casa, você conhece alguém que passou assim, ó, 2017, meio pra baixo, né? É, acontece sim. E daí, você tá preparado pra encontrar essa pessoa, talvez agora no final do ano? É, essa daqui pode ser uma doença ou pode ser uma personalidade, talvez? A gente vai saber como lidar com essa pessoa, porque às vezes você tá tão pra cima, né, na festa de Natal, mas chega alguém meio deprê. E aí, como lidar com isso? Vamos conversar com a minha convidada, a Anitta Lofrano, que é psicóloga e ela vai falar com a gente como que a gente faz pra libertar essa pessoa dessa deprê aí, né, Anitta? Tudo bom, querida? Oi, Mira, boa tarde. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, obrigada pelo convite. Tem vários tipos de personalidade, né, Anitta? Como que a gente vai distinguir que é uma personalidade da pessoa ou ela tá realmente depressiva, ela tá doente, ela tá precisando de ajuda? Isso, a gente precisa fazer essa distinção, porque pode ser uma tipologia que pode se agravar ou pode ser também uma doença que é muito grave. Então, a doença precisa ser tratada com medicamento, com psicoterapia, mas tem pessoas que têm uma certa tendência à depressão. E nessa época do ano, isso se acentua. Ai, ai, ai. Então, muitas vezes a pessoa tá na festa, ela está triste e ela está pra baixo. Então, a gente sugere que não faça, nem para aquela pessoa que está doente, nem para aquela tipologia do depressivo, aquela festança. Olha, veja como você tem tudo de bom. Agradeça porque você tem isso, isso, isso de bom. Porque a pessoa começa a se sentir culpada e ela fica pior. Tá. Então, seja mais empático, compreenda que aquela pessoa pode estar se sentindo mais pra baixo. Isso não vai piorar a vida dela. Mas depois você pode dar até uma... Após esse acolhimento, você pode até dizer, olha, isso pode passar. Se piorar, procure uma ajuda. Então, você vai ser acolhedor. Porque se você se contrapõe, a pessoa não se sente compreendida. Tem muita gente que pensa que se você acolher, você vai reforçar aquele comportamento. É, estimular aquele comportamento. Não. Porque a pessoa, se você se contrapõe e mostra uma série de coisas boas, a pessoa fala, puxa vida, e eu me sentindo assim? Como eu sou ingrata comigo mesma. Não consigo enxergar a vida como ela vê. É. Então, acolha e depois dá uma palavra de conforto. Fala, um dia isso passa, né? Embora você não esteja vendo agora, isso pode passar. Fala, eu não pus a uva passa que você não gosta na salada. É, e se você não estiver aguentando muito, depois você passa a bola pra outra pessoa escutar aquela pessoa. Não é falta de educação. Certo. Vai revivando. Porque às vezes essas pessoas ficam um pouco pesadas na festa, né? Sim, sim. Exatamente. E falando em personalidade, Anitta, não só em depressão, existem vários tipos de personalidade, né? Quando que é formada a nossa personalidade? É ao longo da vida ou é quando a gente é criança? Há teorias que dizem que até os quatro anos que elas se formam. Mas a gente supõe que a gente nasce com algumas tendências, predisposições que são genéticas e algumas predisposições daquela mistura entre a genética, as condições de gestação. E depois, quando o bebê nasce, das condições ambientais. Da família. Então, a personalidade, ela é formada na mistura de todas essas condições. E depois a gente vai crescendo. E vai modificando. Isso que eu ia te perguntar, ela pode ser modificada? Ela pode ser alterada, essa personalidade? Pode ser alterada. Até certo ponto, existem características que são muito marcantes e muito determinantes. Ainda não se sabe exatamente quais são. E até onde a gente pode mudar. E até onde se pode mudar. Há controvérsias. Então, o que a gente torce é para que as coisas que são muito difíceis que possam ser mudadas. Então, já viu, né? Se tiver alguém muito pesado aí na sua festa de Natal, seja por uma doença, ou seja a personalidade mesmo daquela pessoa reclamona, já viu o que a Anitta disse, né? Você pode revezar com alguém, reveza, mas ouça aquela pessoa e acolha aquela pessoa. Não vai ficar animando demais aquela pessoa que ela pode te mandar para aquele lugar também, né? Então, ela pode perder a paciência. E olha que legal, gente. Agora eu quero te mostrar um projeto muito bacana, que existe todos os anos, muita gente já conhece, mas nem todo mundo participa. Os Correios dão a oportunidade para nós realizarmos o sonho do tão esperado presente de Natal para muitas crianças. É, e a gente foi até lá conferir. Veja. Somente no interior de São Paulo são mais de 60 mil cartinhas que aguardam um presente do Papai Noel. Essa iniciativa já é tradição nos Correios. Surgiu há muito tempo atrás, há mais de uma década. Os carteiros passavam para retirar as cartas que a população deixa nas caixas de coleta e eles encontravam as cartinhas endereçadas ao Papai Noel. Sensibilizados com isso, eles passaram a adotar essas cartas, comprar um presentinho e entregar. E isso, como as crianças começaram a ver que os carteiros estavam entregando presentes de Natal, começaram a escrever cada vez mais para o Papai Noel dos Correios. E isso, o Correio acabou encampando essa campanha e hoje ela é uma campanha de vulto nacional. Com sucesso, a gente atende milhares e milhares de crianças do Brasil inteiro, todos os Natal. Na Agência dos Correios em Rio Preto, 2.900 cartinhas foram selecionadas e 1.100 foram atendidas até o momento. Para fazer o Natal de uma criança mais feliz, é bem simples. Quem quiser adotar uma cartinha do Papai Noel dos Correios tem que comparecer até uma agência dos Correios. As cartinhas estão disponibilizadas até o dia 15. Eles vêm às agências, adotam uma carta, compram o presente, embulham, traz para nós e nós fazemos a entrega para a criança até o dia 23 de dezembro. Gustavo sempre teve o sonho de adotar uma cartinha e já garantiu a sua. Vai ser a primeira vez esse ano, né? No ano passado eu tive vontade junto com a minha esposa, só que acabou que não deu tempo, correria esse ano, não vou deixar passar em branco não, porque são essas coisas que é um simples gesto assim, que não são coisas caras que eles pedem e garanto que vai deixar eles muito, muito felizes. Ela pediu um kit de maquiagem e um batom e é bastante legal essa aqui que eu escolhi, porque ela fala que a prima dela chamou de burra, que não existe Papai Noel, essas coisas. E que ela vai provar que existe o Papai Noel encontrando o presente aqui. Então eu vou ficar bastante feliz em fazer parte dessa história dela. É uma alegria muito grande participar desse momento, dessa campanha do Papai Noel. Hoje o Brasil, vamos falar de Rio Preto, existe muita criança carente que fica aguardando um presente do Papai Noel. E o Correio tem proporcionado isso através do carteiro do Papai Noel. É muito gratificante para o Papai Noel carteiro chegar em uma residência, chegar para uma criança, entregar um presente e olhar nos olhinhos dela e aquele olhinho brilhar que o Papai Noel dos Correios entregou um presente para ela. Está vendo só, gente? Olha, como ele falou, Gustavo, a história dele é uma graça, né? Existem muitas e muitas e muitas histórias lá interessantes esperando por você. E olha, quem adotou já uma cartinha, relembrando que tem só até o dia 15, sexta-feira, para levar o presente para o Correio, viu? E tem muita cartinha esperando lá. E é legal, né? Você já vai, pega no Correio, já compra o presente, já deixa lá. É facinho e com certeza, quanta criança que não está esperando receber a resposta da carta do Papai Noel. E ó, você já foi criança, né? Ó, já arrepiei aqui. Você já foi criança e você sabe o quanto que isso é importante e grande, né? Esperar uma resposta do Papai Noel. Então vamos lá, né? A gente pode ajudar nisso. Vamos falar com a Paula Dias agora, artesã, que já está comigo, que também está ajudando a embrulhar os presentes do Papai Noel. Bom, meu amor? Bem-vinda. Muito obrigada. Como está caro a embalagem de presente, né, Paula? Pois é. Puxa vida, chega nessa época do ano um absurdo. Às vezes umas caixinhas assim, desse tamanhinho, para você embrulhar. Esses dias eu fui querer comprar para embrulhar um par de brincos. O que é isso? Oito, nove reais, uma caixinha assim, ó, gente. Pequenininha, pequenininha. E muitas lojas não embalam mais, né? Antigamente embalavam, está presente, hoje em dia. Muitas não embalam mais. Aquela coisinha convencional, sem graça. Eu sei que você aí de casa é criativo, eu sei que você quer fazer um negócio bonitinho. O que é que você vai ensinar para a gente hoje? Bonitinho. Baratinho, bonito. Exatamente. Fácil. Bem fácil. Assim que eu goste. Eu separei três modelos de embalagens feitas a partir de um envelope de escritório. Não acredito. Esse envelope pardo, poderia ser branco, tem colorido, tem uma diversidade. Custa centavos. Centavos. Menos de dez centavos a unidade. Olha só, gente. Então, a partir deste envelope, a gente vai construir três embalagens. Quanto maior o envelope, maior a embalagem. Então, vai de acordo com o presente que vai dentro. A primeira que nós vamos fazer é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar. Slim, fininha. Fininha, que você pode pôr aí, ó, um lenço, qualquer um presentinho que caiba num envelope, gente. Basa quente. Exatamente. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Vamos decorar com carimbo e depois aplicar essa renda e esse cetim. Esse meu carimbo tá usadíssimo, porque eu uso pra embalagem lá do ateliê mesmo, assim. Ah, você aqui... Ah, ah... Como que você fez isso? Ele é feito com borracha escolar. Ah, não acredito, Paula. Então, essa borracha, pode ser essa, pode ser aquela macia também, não tem problema. Nem com carimbo, precisa gastar. Nem com carimbo. E aqui a gente faz o desenho, que no caso eu selecionei um coração. Ah. Faz o desenho do coração. E com o estilete, vai fazer o corte em volta desse coração. Certo. Né, faz o corte todo em volta do coração. Certo. E depois com ele nesse sentido, na horizontal. Você desbasta. Tira isso até conseguir um volume. Certo. Que dê pra carimbar. Ou seja, nem com carimbo você precisa gastar. Não, nem com carimbo. Só comprar uma borracha. Hoje em dia tem muitos lindinhos também, mas eu acho bacana ficar artesanal também. É esse aqui que você tá vendo. Exatamente. Aí eu vou começar a brincar com esse coração, só ver se meu envelope não tá de ponta cabeça. E vou começar a brincar com esse coração. E mesmo que ele fique alguns mais escuros, outros mais claros, é bacana porque a pessoa vai falando, Nossa, realmente fez a mão, é artesanal. Você pode comprar tinta vermelha. Tinta vermelha, tinta azul. E aí depende também do envelope que você vai usar. Se você quiser, você pode comprar um envelope branco também. Envelope branco também. Você pode fazer com o parte que fica mais bonitinho. E aqui eu vou colocar dentro, nesse momento eu já coloco dentro o que será o meu presente. Gente, não vai esquecer, não vai dar uma de mira, fechar o pacote sem o presente. Não. Essa parte aqui, pra facilitar o fechamento, eu vou utilizar uma fita dupla face. Tá, vou fechar aqui, ó. Porque depois vai, realmente vai fechar com a fita. Mas pra facilitar, ficar um trabalho bem feito, um acabamento bonito e ela não quer colaborar a pontinha, vamos lá. Isso aí é uma coisa, né? Isso aí, detona a nossa unha, mas tudo bem. Vamos lá, é necessário, né? Colou. E fecha, porque dá um acabamento diferenciado a dupla face. Colou, ó. Do que aquele durex aparecendo, né? Aquela fita grossa ou qualquer coisa do tipo. Coladinho, bonitinho, tá vendo? E aí vou partir pro furo, usando aqui o furador. Desse lado, sim? É, dou primeiro uma ajeitadinha pra não furar o presente. Obrigada. E aí eu coloco em uma posição aqui. Faço o meu primeiro furo. Vou repetir a posição do outro lado. E vou fazer o meu segundo furo, pra que eles fiquem centralizados. Nossa, que facinho, né? Gostosinho de fazer. E aí pra dar uma graça mais, ficar mais bonitinho, eu misturo a renda com a fita de cetim. Pode ser barbante colorido, pode ser diversas fitas. E aí vai dar criatividade do que tem em casa também. Porque às vezes sobra esse material de alguma outra embalagem. Então a gente aproveita. Vou juntar tudinho aqui. Fazer um caminhozinho. Vou cortar o excesso. E vou colocar uma tag. Essa foi comprada pronta, mas também posso fazer com a própria mão. Escrever uma mensagem. Que é essa daqui, ó, gente. Que tá aqui embaixo. Vou mostrar já. Que é um feito à mão, com amor. Isso, e aqui feito com carinho. Isso. E prepara o laço. Que é aquele laço que a gente aprende lá no início da infância. Que faz duas alcinhas. Deixa eu virar aqui. Pode pegar pra você. Posso virar assim, mas fácil. Aí vou fazer duas alcinhas. Puxo. Ai, é tão bonitinho, né? Eu gosto tanto quando a gente faz as coisas por completo assim. Ah, eu acho que vai um carinho a mais, né? Ah, é bem legal, né, gente? Tudo bem. Você fala, ah, não tenho tempo, Miriam. Ah, tem sim. Faz a noite, a hora que você chegar em casa, do trabalho. Meu, isso é uma terapia. É uma terapia. Você se desliga. Você não fica mais pensando no dia a dia. Junta todas as lembrancinhas. Ah, quando eu era adolescente eu fazia isso. Fazia, escrevia cartão. Ah, é muito gostoso. Gente, escrevia cartão, eu comprava. A minha alegria de Natal era essa. Ir pro centro da cidade, fazer uma lista de todo mundo que eu queria escrever o cartão. Comprava 30 cartões. Escrevia a mão, cartão, pra todo mundo, pra todo mundo. Ah, mas tem um carinho especial, né? Mandava, ia no correio, mandava o cartão. Ah, era tão legal, né, receber cartão. Muito mais legal, né? Hoje em dia não recebe mais. Não, e com a letrinha mesmo. Ah, eu não recebe. É raro, muito raro. Ai, a Mira é saudosista, já estou ficando velha. Só fico falando das coisas que aconteceram antigamente. Ai, eu só acho que eu nasci assim, já. Pronta, pronto? Prontíssimo, prontíssimo. E é legal que dá pra identificar também pela cor do laço. De repente são várias embalagens. Eu faço um laço vermelho, eu já sei que é pra uma pessoa, o rosa é pra outra e assim por diante. Bonitinho demais. E aí fica prontinho assim, diferente. Vai ser difícil ter alguém com a mesma embalagem também, que isso é muito bacana. Exclusivo. E quanto que será que você gastou aqui? Nossa, não sei nem te dizer. 10 centavos do... É, menos de um real. Se tiver que comprar borracha, a borracha deve ser o quê? Um, dois reais? Nem isso. É, aí já encarece um pouco. Encarece, encarece. Dois reais. Mas essa borracha, a gente costuma ter em casa também, né? É, aquela borracha velha que não apaga, sabe? Porque um pedacinho que tivesse, que ela fosse metade disso, daria pra aproveitar pro carimbo. Ai, amei, amei. E daqui a pouco a gente vai aprender a fazer esse outro aqui? Esses dois, ó. Esses dois ainda. Olha que amor. Esses daqui são legais porque eles estão, ó, tem essa base aqui um pouquinho mais larga, que a intenção é pra você que quer colocar um presente um pouquinho maior aqui dentro. Porque o envelope é muito fininho, então nem tudo cabe nesse envelope, né? Muito bem. Então a gente volta já, já. Você não vai sair daí, né? Tem muito mais. Já voltei e agora chegou a hora de falar do seu futuro. Olha, você quer muito mais pra sua vida profissional que eu sei. Então, presta atenção nesse recado que eu repito todo dia pra você. Olha, na Uniplan você pode sim, gente. Você pode muito mais. Afinal, onde mais você paga apenas 50 reais de matrícula e mensalidades de só 169 reais. Pra estudar com professores qualificados, estrutura completa. Você pode comparar por aí, viu? É a melhor relação custo-benefício do mercado. Se você quer melhorar de vida e concluir a sua graduação sem dívidas, a Uniplan é o lugar certo. Anota, não tem pegadinha não. São mensalidades de apenas 169 reais pra você ter aulas diárias. Então você pode fazer a sua inscrição, que é gratuita, no site aqui, olha. AquiVocêPode.com.br Ou ligue agora mesmo no 0800-725-0045. Faça agora a sua inscrição e vá para a Uniplan, porque aqui você pode, viu? Agora eu quero te mostrar mais uma foto, ó. Bipolar. Ai, meu Deus do céu. Aquela pessoa que você nunca sabe como é que vai estar. Será que ela vai estar muito feliz? Ou será que ela vai estar muito triste? Aí ela chega na sua festa de Natal. Já chega reclamando de tudo. Já chega mal-humorada. A Zeda. Aí você fala, ai, senhor, hoje é dia de festa. Ou então, não. Ela chega entusiasmada demais. Ela chega alegre demais. Ai, Anitta, Anitta, Anitta. Tem gente que é assim, né? E aí? É nosso dever ficar adivinhando como é que a personalidade da pessoa vai estar naquele dia? É, a primeira dica é dar uma observada antes, né? Pra ver como é que vai ser a chegada. O transtorno bipolar, quando ele é um transtorno, quando é uma patologia, ele tem características muito difíceis mesmo de se lidar, porque a fase maníaca que a gente chama, que é aquela fase da felicidade, da super euforia, dura bastante, assim como a depressão dura bastante. Mas tem essa tipologia, digamos, de pessoas que tem oscilação de humor. Às vezes no mesmo dia e as pessoas falam, ai, que bipolar, né? Mas às vezes no mesmo dia elas oscilam. E tem aquelas, então vou falar das pessoas, por exemplo, as mal-humoradas. As pessoas que chegam na festa e estão, tudo está ruim, né? Não chega a se caracterizar como uma depressão, mas elas são reclamonas, elas são, tudo está ruim, tudo está feio, ó dor, ó senhor, ó o que eu faço. São pessoas que têm uma certa dificuldade em enxergar algum lado positivo da vida. Então, elas também são pessoas consideradas desagradáveis, difíceis de convivência. Então, a sugestão é que se aguente um pouquinho, educadamente, mas que vai fazendo um revezamento. E a sugestão, para essas você pode até sugerir, mas olha, pode ver um lado bom da vida. Para essas pode. Para essas a gente pode dar uma cutucada. Pode, porque elas vão ficar com raiva, mas você aproveita e sai fora, né? Agora, para aquelas muito eufóricas... Pode ser essa mesma pessoa. Pode ser, às vezes, a mesma pessoa. Muda, de repente, ou toma alguns goles, né? Pede para baixar a bola. Olha, mas vamos lá, vamos um pouquinho, respira. Pensa um pouquinho, porque elas falam demais. Elas são exageradamente efusivas. Elas empurram as pessoas, elas gestificam bastante. Elas compram tudo, elas são lindas. Elas são... São pessoas também, às vezes, muito desagradáveis. Tá. Então, pede... Você conversa devagar com elas, não entre na... Dá um gelo. É, não entra também na vibração delas, porque senão fica dois... Aham. Dois maníacos juntos, né? Vai falando devagarinho para ver se ela vai se acomodando. Ai, meu Deus. Né? Deixa eu ver se a Paula conhece alguém desse jeito, Anitta. E aí, hein, Paula? Conhece alguém? Sem ver. Tem que dar um trabalhinho. Tem que ter alguém na família ou no... Aproveita, aproveita para dar aqui, ó, a dica. Adorei as dicas, adorei. Vou aplicar todas. Ai, quem nunca, né, Anitta, conhece alguém desse jeito? Oh, meu Deus do céu. Às vezes é a gente, né? Ai, então. Aí a avaliação fica mais difícil, né? Ai, eu vou começar a pensar se não sou eu essa pessoa. Bom, vamos ensinar a fazer esse aqui agora, Paula? Vamos. Vamos nesse aqui com carinha de Natal, laço vermelho, renda branquinha. Uh, que lindinho. Também com envelope. Deixa eu pôr ele desse lado aqui. Então, vamos lá. Esse ele já é um pouquinho maior embaixo. Isso, eu vou criar um volume na parte inferior, tá? E aí, para isso, eu preciso abrir esse envelope. Então, eu vou abrir aqui embaixo esse envelope. E aproveitando que já estou cortando, vou fazer a parte superior também. Eu abro aqui a abinha do meu envelope, dobro ao meio com delicadeza, que eu não quero marcar a minha embalagem, então eu vou marcar só aqui em cima. Certo. E aí, vou fazer um corte. Aí, vai dar criatividade. Eu gosto desse arredondado, né, que vem uma volta. Duas voltas. Para fazer essa... É, eu gosto. Mas poderia ser aquele bico de envelope, ou uma volta só, também fica interessante. Bonitinho. E aí, vou começar a criar esse volume aqui pela parte de trás. Tem a marcação, né, da cola do envelope. Uhum. Faço uma dobra. E essa é a minha dobra que vai editar o volume da embalagem. Tá. Abro a lateral. Faz um biquinho. Faço um biquinho dos dois lados. Dobro um pedacinho. E aí, vou com a fitinha dupla face na outra parte. Tiro o meu papelzinho. E fecho. Nossa, com a fitinha fica muito fácil. Fica. E ela segura bem, muito melhor do que cola. Olha aí. A cola eu preciso colocar um peso. Essa fitinha é forte. Tá pronto. Tá pronto assim, né? A base, né? Não é? Digo essa parte aqui. Eu achei que fosse difícil fazer essa base. E aqui eu coloquei um volume pequeno, pode ser maior. Ela vai diminuindo. Depende da dobra que você quiser. Ela vai diminuindo de tamanho e aumentando o volume, né? E aí, vou pôr com cola. Essa é uma cola de silicone líquida. Fácil de mexer também, gente. Fácil de mexer. Ela não tem... A hora que eu mexo com cola quente em casa, eu colo tudo. Ela substitui super bem. Menos o que eu preciso colar. Gente, cola cadeira, mesa, dedo, tudo. Ela entra no lugar da cola quente. É bom a cola quente, mas nossa. Que lambuzeira que eu faço. E vou posicionando aqui minha renda. Ai, que gracinha. Renda também é super baratinho, gente. Renda rende. Renda. Dá pra entender? Renda rende. Renda rende mesmo. Você compra um monte. E aqui, vou finalizar só esse biquinho. Muito fácil também. Com uma colinha. E aí, aquele trabalho todo de colocar o presente, fazer o furinho e pôr o laço. Aí, você pode pôr um presente maiorzinho, porque ele já tem... Mais gordinho aqui. Com espaço. Isso. Aí, venho com o furador. Vou furar de um lado do outro. Quem não tem furador em casa, pode usar tesouro, alguma coisinha. Pode, pode ser o bico da tesoura. Ou então, dobra o papel e faz um cortezinho. Faz um cortezinho. Um picotezinho. Tá. Ou ainda, pode também colar a embalagem e depois só colar o laço por cima. Tá. E aí, passo a fita e faço o laço como fiz do anterior. Gente, que fácil, né? Muito fácil. Aí, repito muito massa. E a gente tá falando de Natal, tal, essa época do ano, mas isso aqui serve pra qualquer época. Você tá falando de fim de ano, mas serve pra qualquer época de ano, né? Sem dúvida. Ai, que bonitinho. Aí, faço o laço. Dou um cortezinho aqui pra não ficar muito grandão. Já vou criar um biquinho. E vou criar um biquinho do outro lado também. E pronto. Aqui. Rapidinho, facinho. Com certeza você gastou menos de cinco reais. Nem... Bem menos. Bem menos de cinco reais. Porque essa renda é uma renda barata e essa fita também é uma fita barata. Porque tem diversas qualidades de renda e de fita. Muito bem. E no próximo bloco a gente vai aprender a fazer esse aqui, ó. Ai, não é bonitinho demais. Já volto, Paula. Ups. Já vem pra gente conversar sobre o vídeo. Aquele de botãozinho que é a coisa mais linda. E, ó, agora a gente vai conhecer os prêmios do Saúde Cap. É, você mora aqui em São José do Rio Preto? Mora aqui na região? Então você tem que aproveitar. Dá uma olhadinha no primeiro prêmio. Olha que legal, gente. Um carro pra você. Um Onix Hat Joy. No segundo prêmio também. E no terceiro prêmio um HB20 Comfort. No quarto prêmio tem um Jeep Compass Sport 2.0. E tem também os giros da sorte, né? Que você pode aproveitar. São dez prêmios de mil reais. Pra você concorrer, basta comprar o certificado de contribuição que custa dez reais. E o sorteio acontece ao vivo domingo, dia 17h. Aqui no SBT Interior, às dez horas. A realização é do Hospital do Câncer de Barretos. Então aproveite, tá bom? A gente vai pra um rápido intervalo. A gente já volta. E, ó, você não pode perder o próximo bloco. Eu vou conversar com a Alessandra sobre as vagas que o Projeto Guri já abriu. Você gosta do Projeto Guri? Que tal, hein? Botar o filhão, a filhona. Então você fica esperto que eu vou conversar com ela no próximo bloco sobre isso. E também sobre as pessoas que se amam demais. E são a atração nas festas. E aí, como é que a gente faz pra baixar a bola dessa pessoa, hein? Eu já volto. Meio dia 52, estamos ao vivo. E olha, muito obrigada pela sua companhia. Agora você conhece o Projeto Guri, não conhece? Ah, claro que sim. Então preste atenção porque as vagas estão abertas. Eu vou conversar agora com a Alessandra, que já está aqui junto comigo. Tudo bom, Alessandra? Alessandra, bem-vinda ao SBT e você. Tudo bom, tudo jóia. A Alessandra vai passar pra gente um pouquinho do que é o Projeto Guri, pra quem não conhece, que está em casa. E vai falar sobre as matrículas que estão abertas, mas é por período limitado, né Alessandra? Você já vai explicar pra gente. Mas antes fala pra gente um pouco do Projeto Guri, pra quem está em casa e ainda não sabe o que é. Bem, o Projeto Guri é um projeto já antigo. Ele tem 22 anos no estado de São Paulo. Aqui na nossa regional nós atendemos 31 polos, aproximadamente 5 mil alunos. E oferecemos cursos de música pra crianças de 6 a adolescentes até 18 anos. Olha que maravilha. Então a gente oferece curso de música, cada polo tem uma formação musical diferente. Aqui em Rio Preto a gente tem coral, iniciação musical, instrumento de sopros, de cordas, né? Então quem está aí a fim de aprender o instrumento musical tem até sexta-feira pra estar correndo e fazendo a sua inscrição. Então olha só, gente, muitas mães, muitos pais que acompanham, que já viram essas fotos como você está vendo aí. Olha, é um super evento que eles já fizeram. Vocês já escutaram o Projeto Guri passando aí pela sua região, né? Um super projeto, como ela diz, está em vários polos. Esse aqui é o momento pra você matricular o seu filho, sua filha, seu sobrinho e tudo mais. Então agora a Alessandra vai explicar direitinho como é que funciona essa matrícula, abriu essa semana, vai até quando? E como que funciona pra fazer, né? Pra realizar. Sim. Bem, aqui em Rio Preto a gente está funcionando no prédio da Unorp. Tá. As vagas vão até sexta-feira. Sexta. Depois de sexta-feira a gente tem um período depois do dia 29 de janeiro, porque algumas matrículas que são realizadas, né? Talvez o aluno não vai, então a gente abre uma lista de espera. Tá. Pra estar podendo realizar a matrícula, o aluno tem que estar acompanhado do responsável, munidos dos seus documentos. Então, RG ou certidão de nascimento, comprovante escolar, que é importante que o aluno esteja estudando. É uma exigência do guri. Que é o contraturno da escola, certo? Sim, é o contraturno. E com o comprovante também de residência. Aqui na região a gente tem 31 polos, então pode também estar entrando no site do Projeto Guri, pra estar localizar, verificando o polo mais próximo da sua cidade, da sua residência. Tá. E a idade de novo, pra poder fazer a matrícula? De 6 a 18 anos incompletos. Tá. E lembrando, o projeto é totalmente gratuito? Gratuito. A gente tem os instrumentos, né? Nós oferecemos os instrumentos no horário de aula. E a gente também tem um programa aí de empréstimo de instrumentos pros alunos, tá? Das firmas avançadas. Para alguns instrumentos aí, você sabe falar, você não faz parte, né? Da parte técnica de musicistas e tudo mais, mas você vê lá, você tá junto lá. Tem muitos, né? Tem muitos. E aqui em Rio Preto a gente... Tem aqui em Rio Preto a gente tem a formação completa da orquestra, nós temos instrumentos de sopros. Saxofone contra baixo, de cordas, né? Nós temos canto e coral, percussão, piano nós não temos. Aqui não tem ainda. Não tem. Nós temos iniciação musical. Ele falou pra mim quando ele veio aqui, né? Não sei se agora pra 2018, mas eles pretendem ter também, né? A gente sempre tá estudando o que mais vai de acordo com o potencial da cidade. Mas aqui nós também temos o grupo de referência, que é um grupo de alunos de cordas friccionadas. Então tem várias opções aí pra vários... E não é só aprender um instrumento, né, Alessandra? É muito mais do que isso. Como a gente falou, é um contraturno escolar, né? O seu filho, sua filha vai estar envolvido em um projeto muito especial, muito especial, muito bem acompanhado, né? E com uma perspectiva de vida e de futuro muito grande. Nós temos vários alunos que eles acabam fazendo da música a sua profissão. Nós temos alunos que foram pra universidades, né? Públicas, fazer música, nós temos alunos que estão fora do Brasil, temos alunos sucessos. Então assim, é uma possibilidade que a gente oferece cultural e às vezes até uma formação profissional. Então aproveita, gratuito até sexta-feira, entra no Polo, entra no site, veja aqui, ó, tem o telefone aqui embaixo. Até sexta, depois tem a repescagem de janeiro, mas não deixa pra janeiro não. Já vai agora, já até sexta-feira, se informe, ligue, veja o Polo mais próximo de você. Esse daqui é o de São José do Rio Preto, mas você entrando no site, você encontra o Polo mais próximo da sua cidade. Alessandra, obrigada por você ter vindo. Obrigada a oportunidade. Sucesso, obrigada pela partilha de sempre. Obrigada. Um beijo na Karina. Karina, beijo pra você. Tchau, tchau. Valeu, viu? Obrigada. Ah, quero te perguntar uma coisa. Você conhece alguém assim, ó, narcisista? Alguém que chega na festa e quer aparecer, que se ama, que é a mais linda, que é a mais top, que só não para de tirar selfie, etc, etc. Você conhece alguém assim? Quem não conhece, né? Eu acho que tá difícil a gente não conhecer, né? Nesse mundo de hoje, até com essa questão da internet também, né? Todo mundo quer estar se aparecendo, então conheço, sim, bastante. Cada um só, esse pessoal só tá olhando pro próprio amigo, né? Muito, muito. O pessoal vai tropeçar desse jeito. Obrigada, Alessandra. Obrigada a você. Deixa eu falar ali com a Anitta. O pessoal só tá andando assim, né, Anitta? É. Tem o perigo de tropeçar, né? Tropeça. E aí, o que a gente faz com esse povo que tá aparecido demais? A questão da personalidade narcisista tem características específicas. Não só que se acha que tem toda uma autossuficiência. Tem uma coisa muito grave que elas são... Tem dificuldade pra ter empatia e se colocar no lugar do outro. E no convívio social tem mais uma coisa. A gente tem dificuldade de identificar porque elas são geralmente muito agradáveis e muito sedutoras. Elas são envolventes, né? Só que você começa a perceber que elas não te ouvem. Elas só falam de si. Elas não invertem papel, assim, com você ou se colocar no seu lugar. Elas são as melhores. E quando você vai falar, elas sempre têm alguma coisa a mais que você. Até coisas ruins. Elas sempre estão mais doentes que você, por exemplo, né? Você fala assim, minha unha quebrou, mas a minha quebrou mais. É, exagerando a situação. Mas elas são muito envolventes. Então, a sugestão é para que não se envolva. Se for pra paquerar, cuidado. Ai, meu Deus do céu. Oferta de muita amizade, assim, também cuidado. Porque a contrapartida geralmente não vem. Ai, preocupante. Ouça, sim, ok, mas fique de olho. Vou ali falar com a Paula de novo. Deixa eu lá falar com a Paula. Tem alguém na sua família que é assim, Paula? Tem, tem. Ai, meu Deus do céu, que difícil. Paula, a gente tem dois minutos pra mostrar. Relâmbro. Um minuto e meio pra mostrar. E aí? Vamos que vamos. Vai que vai? Sim, vamos lá. Então vamos, ó. Envelopinho, mesmo envelope. Agora eu vou cortar só o topo. Tô aqui com essa tesourinha de picotar só pra dar um charme. Tá, que é esse aqui que a gente tá fazendo agora. Exatamente. Deixa eu passar e falar de cá de novo. Eu coloco a mão aqui dentro e vou forçando esse fundo, ó. Vou forçando o fundo. Pra dar essa barriguinha aqui. Até criar o que a gente chama de caixa de leite. Que são essas dobras aqui. Certo. E aqui vou prender com fita de um lado e do outro. E aí vou prender assim. Como aqui o tempo tá corrido, eu vou tentar só apoiar. Prendi aqui. Vamos supor que já tá preso com fita. E aqui nesse momento eu vou fazer uma dobra dupla. Que é essa lateral. Que é essa lateral. Eu forço a lateral e faço um vai e vem. Um vai e vem deste lado. E um vai e vem do outro lado também. Ó, forço a lateral que ele vai pra esse vai e vem. Capricha aí na simetria. E faz esse vai e vem. Nesses dois pontos é que eu vou fazer o furo. Que são esses aqui. Exatamente. Faço o furo de um lado. E faço o furo do outro. Que é aqui onde você vai amarrar o barbantinho. Isso. Coloco o presentinho dentro e amarro o barbantinho passando. Barbantinho também, gente, muito barato. Esse barbante, ele é um charme, né? Esse barbante mesclado. Muito bonitinho. Vou passar dos dois lados e dei aqui um laço simples. Um laço bem simples. Olha. Dou um nozinho e dou um laço dos dois lados. E aí vai a sugestão pra enfeitar essa frente, pra não ficar esse papel só pardo, né? Com os paetês de bordado e os botõezinhos. Que eu apliquei com cola de silicone também. É barato demais. Olha, isso vai tudo da criatividade da gente, né, Paula? Exatamente. Não tem jeito. E aí eu vou colocando. Porque você às vezes tem na sua casa. Você tem aí, você fuça nas suas coisas aí e pensa. Puxa, se eu colar ali no papel, vai ficar bacana? Muitas vezes fica, olha. E vai aproveitando tudo. E muito rápido, muito rápido. Ó, ela fez em um minuto e trinta. Você que nunca fez aí, se você demorar dez minutos, já tá bom demais. E vou enfeitando. Ah. Com paetê, com o que tiver mesmo disponível. De repente vai um glitter também. Aí você pode colar aqui aquela tagzinha de novo. Também. De que feito com carinho, feito com amor, depara. Você pode comprar. E foi. Ah, não. Olha isso. Bonitinho. Legal demais. Anitta, o que você achou das nossas embalagens lindas e maravilhosas de hoje? Eu achei muito criativas. Muito criativas mesmo. E muito rápidas de fazer. Eu acho que vale a pena a gente utilizar esse potencial que a gente tem. Não é? Porque é o que você disse também. Às vezes a gente tá muito estressado. E fazendo esse tipo de artesanato, a gente se desestressa bastante. Relaxa muito. Muito bem. Eu utilizo isso muito pra minha vida, viu gente? Gosto muito. Anitta, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo.